Se você tem dificuldade em manter cactos e suculentas vivos, esse vídeo é pra você! Cactos e suculentas precisam de muita luminosidade, de preferência sol direto, durante algumas horas do dia. Você pode tê-los dentro de casa, mas sempre que estejam próximos de uma janela, em um ambiente bem ventilado. Se as folhas estão ficando muito separadas umas às outras, pode ser sinal de falta de luz. Regue apenas quando o substrato estiver completamente seco. Eu gosto de fazer regas abundantes e espaçadas, e molho até que a água escoe pelo fundo do vaso. Por isso, é muito importante que o vaso tenha furos no fundo, camada de drenagem e o substrato seja leve. Folhas de aspecto murcho, moles e manchas escuras podem indicar excesso de rega, já folhas secas e enrugadas indicam falta. Elas não precisam ser adubadas com muita frequência, mas é importante pra favorecer o crescimento e florescimento. Use adubo específico ou orgânico. Se você notou que a sua planta parou de crescer, pode ser hora de transplantá-la por um vaso maior. E aí, gostou? Me segue pra mais dicas!